Não. Ele era um menino. Apenas um menino quando eu era ainda muito jovem. Aos 17 anos, fiz uma grande descoberta. O amor. Foi tudo tão simples, tão completo. Foi assim como se acendesse uma luz intensa num lugar que estivesse sempre no escuro. Foi assim que ele iluminou o mundo para mim. Mas não tive sorte. Desiludi-me logo. Havia nele qualquer coisa estranha. Um nervosismo, uma doçura, uma delicadeza. Coisas que não eram próprias de um homem. Se bem que não havia nada nele de efeminado. Mas havia qualquer coisa. Ele me procurava em busca de ajuda. E eu não sabia disso. Ele estava num atoleiro e se agarrava a mim. Mas eu não estava puxando para fora. Eu estava afundando com ele. E eu não sabia de nada.